Hoje eu tô aqui em São Januário pra gente poder entender a tradução literal do que é a palavra sentir no quadro O Sentimento Não Para. Eu vou contar a história do Vitor. O garotinho é deficiente visual, mas olha a felicidade dele, é emocionante, emocionante demais. Felicidade do pai passando pra ele, isso aí é o bairro. O que você fala pra ele, Rafael, durante o jogo? Como é que é? Então, normalmente a gente conversa, né? Eu converso, faço um briefing pra ele antes do jogo, explico pra ele quais são os jogadores que vão entrar, como vai ser o campo, qual lado que a gente vai atacar, antes de colocar o fone. E aí ele coloca um fonezinho de ouvido com a narração. E em paralelo a isso, tem a torcida cantando, às vezes ele pede pra tirar um fone que ele quer cantar também. Às vezes ele fica com os dois fones ouvindo, né, cara? Acompanhando o jogo. E a gente vai batendo papo no intervalo, depois a gente faz um resumo de como foi o primeiro tempo que aconteceu. Nesse daí a gente tava brincando que era dois vira, quatro fecha, né? Acabou que deu um a mais ainda. E nesse jogo teve a peculiaridade, né? Porque ele sempre vem com o fonezinho dele e muito melhor do que o fone Bluetooth, porque acaba tendo interferência, a gente coloca o fone normal. Só que com dez minutinhos mais ou menos, né filho? O fone morreu. Não, foi do intervalo. Balou pra lá um pouquinho, né? Foi pro... dez minutinhos do segundo tempo que morreu. Mais ou menos, aí morreu. Então a gente teve que sair daqui do porcê de onde tinha que ver. Foi mais um pouquinho pra um cantinho, onde ficam mais famílias. E eu fui narrando pra ele, passando. Só que o trabalho foi facilitado, porque teve gol pra caramba, né? Acabou que a gente cantou mais do que narrou, né? Rendeu um pouquinho, né? Rendeu um pouquinho mais do que a gente a gente renderia. E aí calhou que aconteceu o que aconteceu, né? Hum. E aí tu viralizou, cara. Acho que você tá vendo, meu padrinho me manda. Tá no Tik Tok. Aí eu olho e ele tá no meu vídeo. O Vitor nasceu com um glaucoma congênito. Isso mesmo. E aí vocês descobriram isso cedo? Como é que foi? Então, no teste do pezinho, a gente descobriu... Na verdade, foi um choque, porque o médico falou que ele não enxergava. A gente sentia que ele tinha um incômodo com a luz, então a gente deixava no espaço festeado. Só que eu muito novo, minha esposa muito nova, primeiro filho, a gente não tinha essa percepção. E quando fez o teste do pezinho, a gente descobriu. E automaticamente a gente correu demais. Fui em médicos em São Paulo, aqui no Rio, busquei alguns especialistas e ele conseguiu fazer a primeira operação muito nova. E aí depois de 30 dias, ele fez a segunda operação. Essa primeira vista que ele operou, ele ficou com resquício. Esse resquício, ele torna funcional. Ele hoje mexe no celular, né filho? Joga videogame a sua forma e depois tem que ter um videogame adaptado. E quando foi a primeira vez que você trouxe ele ao estádio? Como é que foi esse primeiro contato com o Vasco? Então, o Victor, ele começou a vir para o estádio muito cedo, em 4 para 5 anos, mais ou menos isso, né? Ele já vinha para o estádio e eu trouxe a primeira vez e a gente fica preocupado porque ele tinha uma irritação. Mas eu acho que toda criança está aí, né? Com fogos, barulho e tudo mais, então a gente esperou só passar esse intervalo e começou a trazer ele ao estádio. Ele começou a vir em São Januário, foi num jogo no Maracanã, mas ele gosta de São Januário, não tem jeito. Aqui que ele quer ver. Que é a nossa casa, né? É. É aqui que ele quer ver. O Januário é meu e o Maraca é nosso. Isso aí. E aí ele pegou o gosto e a gente vem sempre que pode. Quando a logística é a casa, né filho? É. Que é sempre quando vai ser o próximo. Próximo, o Vasco é São Paulo. Vamos estar aqui? Vai ser sábado, bora? E aí, bora? Toca. Dá para desenrolar isso aí? Dá. Então vambora. Então o Vasco é São Paulo, a gente está aqui de novo. Arquibancada, né? Arquibancada, óbvio. Por quê? De arquibancada. Eu vou de arquibancada para sentir mais emoção. Isso aí é o mais importante. Você se sente incluído na torcida do Vasco? Sim. Sente que você chega aqui e você é bem recebido por todo mundo? Sim. As pessoas vêm falar contigo, né? Às vezes, né? Às vezes não. Aleatório, né? O Vitor tem muita vergonha, né? E aos poucos a gente vai trabalhando isso nele. Ele tem que saber que o mundo é assim e ele vai ser aceito do jeito que ele é, porque ele é uma criança muito boa. A gente conversa muito só com ele. E isso eu acho que é fundamental. Levantar a cabeça, né? Costufar esse peito e seguir... Ele tá bem alto. Aqui é Vasco. Seguiu o caminho, né, filho? Uhum. Né? Sim. Isso é fundamental. Tenha certeza que pra nós... E aí eu falo nós porque eu tô aqui representando toda a nossa torcida. É um orgulho ter você aqui, porque a nossa base vem forte e a torcida com um torcedor desse aqui vem mais forte ainda. Eu ainda lembro, Diogo. Eu ainda lembro do Vasco, né? O final do... Final do Sub-20. Final do Sub-20. Você veio aqui, né? O que que você lembra? Eu e um monte de amigos... Alguns amigos meus, depois acabando o jogo, a gente comemorando. Indo avançar. E vem cá, você sabe como é que o Verrete comemora? Sabe que... Aí, garoto! Nosso pirata! É piratas da colina agora. Ninguém para a gente. Acabou. Jogo contra o Santos. Qual você acha que vai ser o placar? Vai ser jogo duro. 1x0, 2x1, ou talvez empate. Se o time embalar de verdade... A partir do momento que o time embalar esse ano, acabou. Aí, talvez, pode ser um pouquinho pra cá. Aí, vai ser jogo duro. Ó, tá vindo uma molecada? Eu vou fazer um convite pra eles, pra gente torcer junto. Posso convidar eles pra ficar aqui em volta? Vitor. Vitor, aqui em volta tá a galera da base. Sub-11 e Sub-12. A base vem fortíssima, mas a torcida também é muito forte aqui. Então, eu quero vocês, hein? Comigo agora, hein? Vamos lá, todo mundo junto? O Sérgio Beto não para, pois todo vascaíno tem amor infinito. Cantarei de cor, graça. Quer ouvir? Vasco da rima! Atenção, vascaíno! O Vasco dá no tudo! Tudo! Então, agora o que que é? Casaca! 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 A turma! É boa! É mesmo da fusaca! Vasco! 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 Espirra! Fla! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto